Fala meu povo, sou o Ouro, como vocês estão? Estamos começando mais um vídeo e agora com esse wallpaper maravilhoso que eu coloquei aqui. Mano, um cachorro dando língua, muito bom, e o bicho parece que é um Peugeot, né mano? Caraca, mano, esse cachorro aqui é massa, tu é doido, véi. E hoje nós vamos estar reagindo ao quê? Vou abrir aqui agora pra vocês verem, vocês não estão entendendo? Gente, vou perguntar um negócio. O que que estão dando pra essas crianças? Pelo amor de Deus. Ó, o nome disso aqui é... Quarent... É... Quarent... É... Quarentine... É... Kids Hellwind. Não sei o que é, mas são crianças com instrumentos de qualidade. Crianças com instrumentos de qualidade, mano, você só pode esperar uma parada. Prodígio. É só isso. E o pai rindo, o pai feliz, o pai de meia dos Simpsons, você não pode esperar outra coisa. Então vamos lá ver essas crianças que parece que todas têm a mesma cara, né? Poxa, parece que é a mesma criança clonada, só que botaram uma peruca na da frente. Ó. Uau. Pronto, tá me chutando a minha cara, mulher. Olha isso, mano. Eu iria tranquilamente nesse show. Agora é ela, hein? Mano, se essa criança não virar uma estrela da música, eu... Não vou falar o que eu faço, não. Vai que não rola, né? Mas olha o nível. E o Bumba ali, ó. Mano, olha a importância do... Não sei, provavelmente é o pai, né? De... De investir... Na... Na... Na musicalização da criança, mano. A menina é super desinibida ali, ó. Os moleque ali, ó. Seguro. Tocando seguro, pô. Já vou mandar pra Cíntia. Nós vamos ter que ter três, Fih. Calma aí, vou mandar aqui pra ela agora. Daqui a pouco nós vamos ver o que que ela respondeu, ó. Ó. Ela fez a virada, o homem não foi atrás. Já vai cair da linha, hein? Mano, olha os instrumentos, pô. Lude, uma bateria dessa, mano. É absurda. Tem muito som, pô. E, ó, o baixista. Mano, tem um perfil de baixista mesmo. O jeito de tocar, ó. Que loucura, véi. Só o degradê do batera aí que não passou lá no Marcelo. Eu não sei o que que eles estão cantando, mas tá muito animado isso aí, véi. E o pai, tá pilhadasso, né, véi? Vai, 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 vai. Tchau, criança. Muito bom, mano. The Clark Family Creator. Eu acho que é isso. Criativa. Família Criativa. Caraca, tem vários. Tem uns de Natal aqui, mano. Não é possível. Não, calma aí. Eu vi a menina tocando baixo. Como assim? Calma aí. Calma, menino. Calma, gente. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Pra não ficar... Não, já mudou a batera. O menino já tá com outra batera. Outra Ludrin. Olha o nível, mano. Ah, véi. Cabe, vou colocar aqui, ó, na frente da batera. Peço perdão aí pra galera. Porque o outro moleque tá com a Fender. E a menina tá com baixo da Hoffman. Essa família aqui é rica. Não tem como, não. Ó. Mano. Já era. Cara, isso é muito bom, pô. E a menina é a performance, ó. Pesada, ó. Muito bom, pô. Mano, e o pai canta pra caraca. Mano, o pai é doido, véi. Eu vou ter que... E a menina. E o pai é doido, né? Por favor. O pai é doido, né? mano tá muito bom só tô curtindo não vou nem falar nada não a gente já a cara da menina engraçada que ela ficou tipo empolgadaça e o moleque só argumentando na guitarra o moleque e aí e aí e aí Que parada massa Que massa, velho Ela toca teclado Gente, quem gostou desse reagindo aqui Comenta, eu vou deixar salvo Vou ver o que a Cintia respondeu Eu gosto E é isso, gente Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei Tamo junto, Deus abençoe Agora eu tenho que ir, né Eu já gravei três vídeos com essa camisa aqui Tem que ganhar umas camisas aí, mano Tchau